E de olho na abertura de novos mercados na área do agronegócio, o Brasil prepara uma agenda intensa de viagens internacionais para 2020, que começa ainda em janeiro. Em entrevista exclusiva à TV Brasil, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, detalhou esse cronograma e também comentou os números recordes da safra agrícola. A produção de grãos brasileira pode alcançar novo recorde. A estimativa de 248 milhões de toneladas para a safra 2019-2020 é da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O aumento em relação à safra anterior é de 6,1 milhões de toneladas, o que representa 2,5% a mais. Recorde também na previsão do IBGE. A safra agrícola chegou a 241,5 milhões de toneladas no ano passado, um crescimento de 6,6% em relação a 2018. Em entrevista exclusiva à empresa Brasil de Comunicação, a ministra Tereza Cristina comentou os dados. É uma conjuntura favorável que traz segurança para que o produtor brasileiro possa aumentar e investir. A ministra Tereza Cristina confirmou que ainda em janeiro vai à Alemanha e à Índia. No país europeu, ela participa da Semana Verde. O evento vai reunir 80 ministros da agricultura de todo o mundo. Vai ser um momento muito bom de saber o que os outros países pensam, o que eles vão fazer e, enfim, o Brasil mostrar o seu potencial e o que é que nós podemos agregar para o mundo em termos de abastecimento. Na Índia, um mercado ainda desconhecido, segundo a ministra, assuntos como bioenergia e venda de carne de aves são os destaques da pauta. A ministra também fez um balanço sobre o trabalho realizado no ano passado. 2019, segundo ela, foi marcado por assinaturas de acordos comerciais e parcerias para investimentos estrangeiros no Brasil, que trouxeram estímulo à produtividade do agronegócio. China, Vietnã, países árabes e Peru são alguns dos exemplos. Nós tivemos aí, eu acho que, muito sucesso nessa área de comércio internacional.